E Senna, problemas técnicos acontecem, se até na NASA já aconteceu, aí já caiu uma nave, dá problemas técnicos que acontecem, se até na... Uma subindo e uma descendo. Exatamente, se na NASA a nave eles derrubam as naves lá em cima, por que não apertar o botão errado, certo Senna? Mas o importante é que estamos aqui, Senna e você, você e eu, eu e Senna, Senna e eu, vamos as notícias, as informações, Senna e eu. Uma notícia bomba que aconteceu, é uma festa de um week e um ontem. O que aconteceu, Senna? E o prefeito Kassab repreendeu o estilista Alexandre Hedtkovic, que criticou a poluição visuosa da coleção dele, que estava sendo desfilada. Muito bem, Senna, segue. Marcelinho Garioca assina contrato com o time do Santo André, vai disputar a Série B do Brasil brasileiro. Segue, Senna. Botafogo no jogo antecipado, ganha, adicionado a Volkswagen por 4 a 0. Segue, Senna. Clímate perde do São Antônio e o São Antônio é campeão da NBA. Com a primeira de um gol, 83 a 32. Brasil ganhou agora há pouco no Mineirinho. Se precisar dar por... A Liga Mundial. Encerra o jornal, Senna, encerra o jornal. Encerramos com a hostilidade pública, o pessoal, a terça é até 5 anos de idade. Ah, exatamente. Zé Gotinha. Senna e a propaganda do Zé Gotinha. Não se esqueçam de levar suas crianças até 5 anos, o posto de saúde mais perto de você, amanhã, das 8 horas até as 5 da tarde, no Áudio Brasília, no ponto mais próximo de você. Não se esqueçam de levar cada neve, tá, gente? Isso é importante para o nosso país. Não vai vacinar, Senna? A turma minha já vai avisar. Eu ia fazer uma propaganda aqui, mas eu vou ficar quieto. Senna, você sabe qual foi a última vez que nós tivemos um caso de paralisia infantil no Brasil, Senna? Há mais de 20 anos. Quando foi? 88. É isso aí. Em Sousas, na Bahia. Muito bem, Seninha, vamos encerrar? Vamos encerrar com essa dica importante. Zé Gotinha. Emílio, você podia ir lá, né? Zé Gotinha. Você podia ir lá, né, Emílio? Peraí, cara. Fazer o Zé Gotinha. Peraí. Ah, tá tentando parar uma coisa do Ministério Público. Peraí, limpar o negócio para tirar o seu momento. Pô, bicho. Depois você faz, a pele. Senna, vai lá, Zé Gotinha. Vamos não esquecer de levar o pessoal para vacinar a gente. É muito importante para o nosso país. Muito obrigado, Senna. Encerra o jornal. Fernando Senna News. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia. Beleza. Beleza, milhaça. Vamos lá. Feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão. Muito bem. Com o bebê. Com o bebê. Quem você convidou? Com o bebê. Com o bebê. Com o bebê. Com o bebê. Eu convidei. Ângela Antônio e Débora Falabella. Essa atriz maravilhosa que eu sou apaixonado e é o sonho de consumo de qualquer pessoa. A Falabella é... E atriz maravilhosa. Sempre que tem no teatro eu estou vendo. Então hoje é um programa luxuoso aqui. Luxuoso. Hoje em categoria. Atores grobais. Uma cesta de categoria. Atores grobais aqui hoje. Uma cesta de categoria. Exatamente. Piada do Senna ou do Gabiru? Gabiru. Senna. 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 Vamos fazer uma competição. Uma disputa. Uma competição de piadas. Começando com a piada do Senna. Hoje a minha charada está muito boa da piada. Piada, né? Charada. Charada. Pode ser charada. Por que que o elefante usa óculos vermelhos e verdes e marrom? Por que que o elefante usa óculos vermelhos, verdes e marrom? Por que, Senna? Para ver melhor, para ver de perto, para ver marrom menos. Boa Senna. Para ver de perto, ver melhor e ver marrom menos. Verde de perto. Muito bem, Gabiru. Foi fraca, Gabiru. Vamos, vamos ouvir a piada de Gabiru agora. O cara estava passando pela rua quando percebe o vizinho tentando abrir a porta com cigarro. Como é que é o cara tentando abrir a porta com cigarro? Com cigarro. Com cigarro. O homem pergunta para o vizinho. Ô, Zé, está tentando abrir a porta com cigarro. E o bebo, o bêbado. Bebo. Bebo. E o bebo. O bêbado. O bêbado. O bêbado respondeu. Eu? Será que eu fumei a chave? Senna, 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 Gabiru, 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 Gabiru. O bêbado não tem lá. O bêbado não tem lá. Já é história. O bêbado não tem lá. Qual é o mais sabido? Já fui batideiro de samba do Vila Isabel. Tá um cheiro de mato queimado. Tá cheirando. Tem alguém botando fogo. Alguém mata o quebrado Por isso que hoje o punk é a rádio Jovem Punk Muito bem Daqui a pouquinho nossos convidados de hoje Débora Falabella e Ângelo Antônio Aqui na programação da Jovem Punk Você já pode entrando aqui no blog do Pânico Pânico na internet.com.br Já deixa o seu comentário aqui Já tem o Newton de São Paulo Já tem também o Andrew aqui Que fez o seu comentário, a sua pergunta O Jean-Carlo de Piracaia Tem o Cleo de Três Corações Tem a Alessandra do Rio de Janeiro Quem mais aqui? Tem o Leandro Nascimento de Sinop Onde fica a Sinop, Sena? No Mato Grosso Hino do Sinop Ih, eu não tenho Ah, Sena 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 Eu não tenho Então por favor Você do Mato Grosso aí Mande o hino do Sinop aqui Para o Sena Onde é que estão os nossos convidados, Amanda? Eu faço a menor ideia, Amanda Alguém pode mesmo Gravando ali Gravando Gravando o quê? Ah, você tá dizendo que eu pego os convidados para gravar O Daniel é Daniel, o Daniel está vendo Agora sim, senhoras e senhores Convidados de altíssimo cargo Elegância aqui no Pânico hoje Débora Falabella e Ângela Antônio Muito bem, eles que estão em cartaz Com o Continente Negro No Teatro Faap Todo mundo conhece, ali na rua Alagoas Sexta e sábado, às nove da noite Domingo, às dezoito horas E foi prorrogado até dia quinze de julho No Teatro Faap A apresentação do Continente Negro Olá, Falabella Olá Olá, Ângela Tudo bem? Tudo bacana? Tudo Falabella 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 Fez aquele filme Aquele filme lá É, o prisioneiro Libela e o Leonardo É, exatamente A Libela e o prisioneiro Lisbela e o prisioneiro É Tuguel Arraes Legal Você assistiu, Boleta? Você chorou também? Vindo Você chorou? É A Lous Hermanos Exatamente Estrilha do Lous Hermanos Isso que ela gosta E é Filme bacana, né? É, eu gostei pra caramba de fazer Achamos que eu gostei O que você não gostou de fazer? Não, eu geralmente gosto de fazer tudo, assim, eu dou sorte de também poder escolher os papéis Acho que isso é o mais importante Muito bem E a peça, meu querido Ângelo, é O Continente Negro O Continente Negro Relações História de relações Relações amorosas Amorosas Bacana Tentativa de encontro, né? E desencontro, na verdade Busca Fragmento, assim, momentos de relações fragmentadas, assim E trechos desses momentos E que acaba se interrelacionando Virando a compreensão de uma história de um homem e de uma mulher Muito bem E são 12 personagens Homens, o que eu tenho aqui Homens e mulheres se relacionam entre si E vivem intensamente as turbulências do amor Você vai gostar dessa peça, Dô Lamanda Eu gosto de amor Vocês estão falando pra baixo? Vocês estão tristes? Eu não Eu não tô triste Eu não tô triste Depois disso Até pra falar dela nesse estudo Eu só fico feliz Ela também É, mas ela é assim Daqui a pouco ela se solta Daqui a pouco ela me solta Depois que eu vi a peça dela Que peça? Ah, você viu? Você viu? Nelson Rodrigo A Serpente Nelson Rodrigo Sem comentários Nelson Rodrigo Como é que é a peça? Ela sabe Não Eu vi dos casais A troca do irmão E tal Fui ver Maravilhosa Show de interpretação E depois Agora eu não vou fazer Porque eu ainda não tô Eu tô um pouco encabulado Mas depois eu vou fazer uma pergunta Quentíssima Agora vai Eu tenho uma pergunta O que você gostou da peça? A atuação dessa mulher E eu tinha um rapaz também Que era o seu Marido Marido também O lourinho lá Fera também A peça muito louca Eu tava Num processo de Olha que coisa Conhecendo a minha atual Digníssima Né? E fui levá-la Imagina Nunca tinha sabido Vamos ver a peça Puta, o Nelson Legal mesmo Nossa, foi o máximo Nossa, velho Eu ficava constrangido Eu nem olhava pra ela Eu ficava assim Por que, Carioca? Não sei Porque é meio constrangedor Mas foi demais Constrangedor do que? A peça? É, pelas situações Pelos atos E eu tava conhecendo E tava com a irmã E meu cunhado Nossa Olha o que eu fiz O Nelson Rodrigues É assim mesmo Valeu a pena Valeu a pena demais Devia levar a chucha No País das Marapinas É, podia ter feito isso Onde tiver a Débora Falabella Eu estarei sempre prestigiando O cara tá dando em cima Na cara dura Cara Olha, outro dia Estava eu triste Mal Cansado Virado Trabalhei a noite toda No aeroporto De Belo Horizonte Estava triste Quem que eu encontro No outdoor Débora Falabella Abriu um belo sorriso No outdoor Três horas de atras No outdoor Ele encontrou Ele encontrou no outdoor Pergunta pra ela Se não tem um negócio No aeroporto O bicho é louco Eu tava na fila Duas horas de atras Eu ficava olhando pra Tébora Falabella E fiquei feliz Nem reclamei O que você se sente Despertando Essas coisas Essas coisas tontas Na vida de uma pessoa Como é que você se sente? Ah não Eu gosto muito dele Você fica feliz Não Você não pode ficar feliz Que o cara viveu no outdoor E ficou feliz Eu achei que ele te encontrado Na vida do aeroporto Eu encontrei no outdoor Será que ele me viu Em Belo Horizonte Eu não me olhei Pô de Cofins Você num belo painel E eu tava triste Belo painel Belo painel Eu encontrei Eu nem li o anúncio A marca Eu só ficava olhando Pra Débora Falabella Eu falei Bicho estou bem Estou beleza Senhor Seu vô vai atrasar Duas horas Eu falei Deixa eu te volcar Olhando pra Falabella Eu fico olhando Pra Débora Falabella Muito bem Muito bem A dona eu vou te falar A dona é só besteira A Débora Ela é meio discretinha Mas ela fez um ensaio sensual Com o Chuck O marido dela Ela é muito sensual Agora 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 Você viu Eu vi Então você viu que não é Tem uma foto só Que eu tô dando um beijo No meu marido De língua Que eu posso fazer Puta eu preciso ver isso Mande pra mim É encoxada É bonita Júnior da banca Traz aí Júnior Por favor Traga a VIP Você não ficou constrangida Você parece ser meio tímida Não Não Vai ver a peça Você vê Mas é o que Por causa do marido Não É um ensaio de moda Voltado pra rock E a gente fez umas fotos E uma das fotos Na verdade não tem nenhuma As outras não tem nada demais Só que tem uma foto Que a gente tá dando um beijo No banheiro E aí todo mundo fica falando Que é um ensaio sensual Mas tudo bem É Meu marido mesmo As pessoas são tontas Mas você gostava do Raimundos Você tem um passado Gostava Um passado A última vez ela contou Que a tua mãe pegou o disco Do Raimundos Você gostava daqueles palavrão Que eles falavam Ah eu gostava O que você gostava mais do Raimundos Ah primeiro que eu gostava Da maneira É Hoje em dia acho que o rock Tá muito triste né Os adolescentes gostam muito De música triste Ficam chorando Ficam triste na internet Ficam Nos blogs Essa onda emo Assim é uma coisa Que eu não gosto É E aí eu acho que Antigamente Pelo menos nesse tempo Os Os adolescentes Deviam ser mais É Mais felizes Assim com esse rock Que mesmo Tendo esse palavreado Todo era mais energético Não era essa coisa Tão pra baixo Que é hoje É O Raimundo também acabou A pena acabar o Raimundo Tinha aquela música Do Cilin É Sensacional Ia ser O manquinho Você lembra Você não é dessa Nessa época Não Não Você não é dessa Eu queria ser o Cilin O banquinho O banquinho da bicicleta Pra ficar Vindo perto No meio das pernas Sentir Sentir É muito bom Hoje em dia o mundo está muito triste Que você falou Muito triste Tá muito careta Tá muito tom As pessoas estão muito sérias Não Os adolescentes estão muito tristes Não As pessoas estão sérias Eles gostam de ficar curtindo uma deprê É O que eu ainda quero Sai pra viver a vida É tudo emo Vai aproveitar Vai fazer coisa errada na rua Não deixa ficar E você Você gosta de música? O que você gosta mais? Ela tinha o Raimundos como O Não Não é A música também Era uma banda que eu gostava pra caramba Mas também não é Não é a coisa que eu mais gosto Eu ouvi Eu ouvi Não é pra uma adolescência Mas tem várias outras coisas que eu gostava Minha mãe confia o escô Mas eu tenho certeza que ela escutava escondido Você teve alguma coisa assim? De que? De música Ixi Ele está dormindo Está dormindo o Ângelo ainda Estou ouvindo aqui essa história toda Você sabia disso ou não? Desse passado Condenável O que? Do Raimundo? Do Raimundo Já não Mas ele não está acostumado Ele está se acostumando As coisas que ele vai descobrindo Não Mas música pra mim Eu acho assim Eu não consigo ficar sem música Tipo DJ inclusive Já tive Ah é? Eu acho que foi DJ Sério? Tive um som em Minas Quando eu morava em Minas Antes de tentar a vida de ator Eu tinha um som E saia pelo interior de Minas Colocando som Fazendo som de festas E tal Mas o que você tocava? Que estilo? A gente tocava assim Tinha Bilkio Também Eu tocava Bilkio Também E aí tocava forró Forró Tocava Eu estava falando pra dela Eu tocava Kraftwerk Naquela época Ninguém conhecia É bom É muito bom Autobahn Autobahn Lúcio E muita música popular Assim eu tocava Tinha um diferencial Assim dos sons Que tinha na minha cidade Que tocava tradicionalmente As músicas de novela Que eu também tocava Mas eu tocava Muita música popular Adorava tocar as coisas populares Era tipo aquele bailinho Chegava a hora de dar beijo na boca Apagava a luz E botava aquela música da novela Era isso aí? Mas ia pra tipo fazendinhas Assim, vilas Assim, coisas muito Surrealistas Assim, no interior de Minas Você é de onde de Minas? Sou de Curvelo Curvelo? Meio de Minas Gerais Sempre geográfico Camponês É um pequeno camponês É vermelho É vermelho Esse aqui também é Do O cara também é do Nepomuceno Nepomuceno São João Nepomuceno Pé de Ju de Flores E agora aparece o Mick Jagger O Álvaro O Zagão Tá vendo como é que é a vida? Eu queria dar uns parabéns pro Ângelo Que eu adorei a atuação desse rapaz Do Dois Filhos e Chico É verdade Foi maravilhoso Obrigado E eu queria saber Se é verdade Que a sua primeira vez Foi aos 21 anos E eu queria saber se doeu Foi difícil Foi difícil Eu coloquei Quer dizer Eu lembro que tocava Elisa e Regina Assim Ficava Que trauma Por isso que foi 21 Foi difícil Elisa e Regina Eu não tive coragem de falar pra ela Aquela minha primeira vez Acho que foi esse grande problema E aí Inventei uma história Que eu tava com a perna machucada Não sei o que Foi constrangente Pra sentar depois Na boa Muito bem Dona Amanda Eu queria saber da Débora Assim Você fez um filme Que você catou Eu esqueci o nome O 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 Mesmo filme É Pegou os dois Pegou os dois Na mesma Vê se ela tá fraca Foi bacana Qual que você curtiu mais Não Não peguei o Fagundão Não Aí chegou A Assistindo legal Legal É Era ele Era o O Rodrigo Santoro Mais velho Ah Entendi Entendi Sabendo legal Que filme é Que filme Não lembro o nome A dona da história Dona da história Esse mesmo Você faz muito cinema Né Ah Faço menos Até porque eu gostaria Onde ganha mais dinheiro Fazendo televisão Ou fazendo cinema Fazendo comercial Fazendo comercial Televisão ganha Não O cinema é o que ganha menos Não Talvez teatro Teatro ganha menos É Infelizmente É o que é mais prazeroso Né É Exercício É mesmo Depende A gente tá muito bem agora Né Ganhando bem No teatro É muito bom ganhar bem no teatro Também Porque você vê que é uma produção Que tá indo pra frente E você conseguiu Né Que as pessoas também Muito ruim Porque geralmente Aqui é o lugar melhor Pra fazer teatro Em outros lugares É muito difícil ganhar dinheiro São Paulo Acho que é o melhor lugar É Agora a Emília Você vê que ele tá fazendo Vários personagens Os dois Tão fazendo vários personagens Numa peça só É Vocês fazem os doze? É de Murphy Não Tem a Yara também de Novaes Que da outra vez Veio aqui comigo Que dirigiu a Serpente Exatamente Exatamente São três atores É São três atores E doze E doze personagens É Mas dá pra fazer doze personagens? Acho que dá A gente tenta A gente tenta fazer O Ângelo faz seis Ele que pra ele é que é pior Mas muda a voz Assim Tem um Não Ou Ou faz Como é que chama aquele Que é sempre o mesmo Você faz ele muito bem É sensacional Todas as vezes Não Não O vampiro Todas as jovelhas Não É aquele que faz O velhudo lá Humberto Martins Isso Mas é Vinícius faz igual Vinícius Humberto Martins Tá pensando aqui Cara Eu vou acabar com você Cara Tá pensando que eu sou palhaço Cara Eu vou continuar Na sua novela Apaixonado agora Eu te amo Caramba Você é a mulher da minha vida Cara Ô A com o Francisco Gogo também Eu tô triste com você Aí tá feliz Eu tô feliz Com você O Fagundi também É tudo igual Maravilhosa O Fagundi é tudo igual Rei do Gado É tudo igual Ele quer matar o cara Eu quero matar você Por quê? Não Porque deve ser difícil Deve ser difícil Ainda mais no teatro Porque eu acho A coisa mais bacana Quando você vai assistir Uma peça Você senta lá E você fala Filha da mãe Esse cara me convence Ali ao vivo Uma coisa que você tá Não tem nenhum truque É uma iluminação lá E atuação Não tem truque Nem de Porque essas peças Que tem muitos personagens Geralmente você coloca Peruca Você faz umas mudanças Muito grandes Nessa não tem Então não tem uma voz Também muito diferente Porque são personagens Realistas Muito realistas Então você não pode fazer Também uma mudança Tão radical E mesmo assim Eu Pelo menos eu acredito Em todos eles Muito bem Tanto é Sucesso que agora Teremos mais 15 dias Eu vou Até o dia Mais 15 dias não Até o dia 15 Mais um mês Mais um mês Exatamente mais um mês No teatro FAP Sena eu posso tocar uma música Eu posso tocar uma canção Olha ela aí Olha ela aí Caramba Menos 10 Eu chulezenso Eu quero saber Que você Calma Eu chamo o outro De chulezenso Sena Hoje Você vai fazer Uma poesia Uma poesia E um selinho Técnico É beijo técnico Muito bem Então é o seguinte Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan Débora Falabella Ângela Antônio Eles estão em cartaz Com o Continente Negro Pra você O serviço agora É no Teatro FAP Rua Lagoas 903 No Pacaembu Se você quiser ligar Pra ter informações 3662-7233 Sábados Sextas e sábados Às 9 da noite Domingos Às 18 horas O Continente Negro Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Pan Manda sua pergunta Aqui no blog Eu sou Natalino Pro Cop Se liga no sábado Vitandeiro Traga o cheiro E o tomate Lá na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Vai ter macarrão Prepara A barriga macacada Que a boia Fica empesada E o pagode Fica bom Fica bom Fica bom Tu avise a crioula Que carrega na cebola E no queijo Parvezão Oi? É Por isso que eu ouvo Pânico Então é nóis Falou Pânico We'll be back Estamos de volta Aqui pra todo o Brasil Essa é a rede Jovem Pansati Você vai fazendo A sua pergunta Aqui no blog Hoje uma presença Encantadora Ilustre E garborosa Nessa programação De categoria É verdade Débora Falabella E Ângela Antônio São em Catais Pra você de São Paulo No Teatro FAP Até 15 de julho Com o Continente Negro O telefone Pra você ter informações agora Aproveita lá Que temos Sessão hoje Às 9 da noite Amanhã também Às 9 Domingo às 18 horas Você liga no 3662-7233 Repita a cena 33 Nossa Vou falar 3662-7233 Vai 36 Eu esqueci Ele esquece Ele esquece Então eu vou falar 3662-7233 Uma bela dica Pra esse final de semana Muito bem Sena Eu quero que você fale Alguma coisa da peça É de um escritor chileno Muito conhecido No Chile Navarro Você quer conhecido Na Bélgica É um escritor chileno Muito conhecido Na Bélgica Da importância De um Corpo Neruda Exato O Marco Antônio De La Parra Certo? Certo Então Tá todo mundo convidado Aí Pra ver a peça Hoje às 9 da noite Amanhã também Às 9 Domingo às 18 horas Eu tenho uma pergunta Pro Ângelo Quando você fez Páginas da Vida Tinha uma história Que a sua filha Tinha bulimia e tal Só que ficou meio Mal resolvido Quando acontece isso Tipo Os personagens Sei lá Não tem um final Assim claro Vocês ficam frustrados Assim Falam Nossa meu Que fim levou a menina Porque ela Foi meio estranho Porque ela ficou grávida Também Deixa eu falar a verdade Assim É Nessa novela Tudo era tão surpreendente A gente esperava tudo De qualquer coisa Entendeu? A gente esperava Então Se não acontecesse essa história De como não desenvolver Ou não desenvolvesse Também A gente tava preparado Assim pro que viesse Naquele dia Pra fazer aquilo Sem muita expectativa Sabe? Quer dizer Eu me sentia assim Então o que viesse Era lucro Entendi Mas como é que é o negócio? Você não sabe o que vai acontecer? Novela não sabe direito O que vai acontecer Eu sei Depende da novela Essa especificamente A gente sabia Hoje se eu ia gravar Amanhã ou não Então Era tudo em cima da hora Assim muito Não sabia muito Não tinha previsão Do que poderia acontecer Mas se o seu personagem Leva um rumo Assim que você não concorda Eu tava aberto pra qualquer coisa Assim nessa novela Sabe? Que viesse Tava fazendo Entregou pra Deus? Entreguei pra Deus Vambora Mas então Mas Porque a novela As pessoas falam Que a novela O cara escreve Tem mais ou menos Uma ideia Do que vai acontecer Aí põe no ar Aí dependendo Da reação do público Vai mudando o negócio Aqui Mudando o negócio Ali Deve ser meio chato Fazer uma coisa assim Não é? É Porque o cara Também fica se questionando Porra Esse personagem É um tonto Que eu tô fazendo É Você nunca pode Você tem que Entrar numa novela Sem Esperar O que você quer Né? E você pode discutir Com o Ó bicho Eu não tô concordando Lógico que não Não é bola Você tem que fazer O que manda aí Você até que conversa Né? Que discute Você discute? Não Não vai Mesmo que você Não tá gostando Você toca o baque E vai embora Ah eu tento gostar Do que eu não tô gostando É profissional Meu amor Ele tá defendendo Demais também E é legal Às vezes os personagens Se ferrar também Não ser totalmente certo Mas às vezes os personagens Ficam apagados Assim Aí é chato Ele tem um núcleo É Aí é chato mesmo Mas novela Às vezes tem isso Nem sempre Você vai pegar um papel Maravilhoso E aí você tem que fazer Mesmo com um trabalho Se torna É Mas você tem que levar Como um trabalho E tentar fazer ele Da melhor forma possível Mesmo assim Diferente no teatro E no cinema Que você já sabe O que vai acontecer Né? A novela sempre é surpreendente O negócio é você conseguir Dar a volta por cima E tentar fazer com que Pelo menos você Fique feliz fazendo trabalho Porque depende do cara Que tá assistindo Do telespectador Também depende Se a turma for com a sua Veneta na novela É Essa é uma minissérie enorme Mas sensacional Sensacional Mas não tá dando audiência Mas é sensacional É conceito É conceito Coisa espetacular Mas acho que o público Não deve nem estar acostumado O Pedro do Reino Infelizmente É lindo Nossa senhora Acho que o público Não tá acostumado É tão diferente Pra maioria das pessoas É um negócio bacana É muito bom Mas o público é meio tonto Gosta do pânico É bom, né? Novelas do Manuel Paz Novelas Pé na jaca Mas você acha que não dá pro cara Porque o que fica é esse negócio Que o cara fala Pô, a televisão é ruim Televisão não sei o que Aí faz um negócio ousado Essa minissérie aí Da Globo É um negócio ousado Eu vi aquilo Eu falei Mas o que é isso? É filme? Aquela iluminação O negócio não é A história não é linear É difícil Pô, é literatura E aí chega lá Fica em terceiro lugar Aí que você vê Que tem que ser Daquele jeito Mas ainda bem que às vezes A televisão propõe Essa possibilidade De fazer algum trabalho Com qualidade Independente de qualquer coisa Já é o terceiro trabalho Também desse tipo Do Luiz Fernando E eu acho que Pois é E eu acho que Ele tem que continuar fazendo mesmo Enquanto continuar tendo Essa abertura É ótimo Ainda bem Muito bem É legal que os atores Ficam completamente Não parecem um ser humano É muito louco É Teatral demais também É um cara de outro mundo Mas eu queria fazer Uma pergunta pra Débora Emília Se você me permitir Bora vem Ele viu o auditor Da Débora Não, não Encontrei com a Débora Numa revista Ela tava na página Não encontrei com ela Ué, imagina Isso é um encontro É Porque afinal de contas A revista chama encontro A revista do outdoor Chama encontro É, tá vendo? Tá vendo? Porque geralmente Ela está olhando Ela tem um olhar Muito sedutor Vixe Maria Agora vai Ela tem um olhar Você se prepara Filha Agora vai Ela tem Ela fica envergonhada Deixa eu fazer uma pergunta É uma pergunta complicada de responder Ih, brota Lá vem Lá vem Mas é ousada É ousada O David Letterman Vai fazer uma pergunta agora Descomplicadíssima Não, não conheci Pois não, Letterman É o seguinte Coisas entre homens e mulheres Se quer uma trilha romântica Não precisa Pode ser a trilha do programa Muitas mulheres Muitas mulheres Muitos se falam nesse mundo De namoros Ficantes e tal Que tem mulheres Que fingem orgasmo Certo? O que tem a ver? Calma Calma que eu vou chegar lá Eu acho bom Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Que as mulheres fingem É Orgasmo Tem muitas mulheres Que dizem que fingem Que não sei o que Fica atuando E tal Para uma atriz Como o seu papel Foi maravilhoso Na peça que eu assisti Ah, ele já está ligando O Nelson Rodrigues Exatamente É mais fácil De repente Em uma situação De você ter que fingir orgasmo Numa situação Sei lá Verdadeira É impossível isso? Você quer dizer o seguinte Quem fez o tablado Engana melhor A atriz É É isso que ele quis dizer Exatamente Se a pessoa estiver disposta A enganar Eu acho que engana Mas eu não estou disposta Eu prefiro Eu nem preciso Então Está ótimo Carioca O que você não entende Eu não entendi Você É doente Você, Carioca O que você não entende É que o ator O ator Só representa Na hora que tem Não, não é Mas representar Não é enganar Representa Esses caras são loucos O cara que é ator Mesmo de verdade Esses caras de teatro Eles não são do nosso mundo Eles fazem parte Do outro mundo É uma outra Universo paralel Eles são eternos Não é verdade É meio até mesmo Você conhece gente assim Gente de teatro Ator mesmo Eles vivem o mundo deles É que nem músico 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 É o mundo É o mundo do músico É o mundo das artes Você é um cara normal Entendeu? Não é normal Tá louco? Normal Isso aí foi normal Nós fazemos parte da normalidade Ela disse que eu não sou normal Nem um pouco O Beata pior que a gente Será? Ah tá Você apaixonou pelo outdoor? Você apaixonou pelo outdoor? É Eu nunca vi isso Mas isso é patológico Isso aí não é uma Isso a medicina explica Isso claro Um bom médico Um bom médico Um psiquiatra Eu queria saber a Débora que eu tava vendo aqui Quando você era menina você era muito tímida Você não conseguia na frente da aula Da escola falar Como é que você superou isso? É só a prática No final por exemplo da peça Quando tem que dar algum recado Nunca sou eu Você não Aliás lá na peça é difícil O Ângelo também é péssimo pra falar assim Em público Mas como é que você faz? É diferente quando você tá Sei lá Com um personagem Disfarçado de um personagem Você vai embora Vai embora Engraçado é uma pessoa Você precisa ser tímida Sério Mas assim Que situação que você fica tímida Por exemplo Você vai pedir uma orientação na rua Você fica tímida Não, isso às vezes eu falo Mas com muita gente Assim, quando eu tenho que Por exemplo Apresentar um prêmio Essas coisas eu morro Mestre de cerimônia Puta, mas isso é chato demais Isso é um negócio Que você vai pelo dinheiro Você vai ali Não é? Não, as vezes de televisão Eu tenho vergonha Fazer programa de televisão É, participar Olha o que eu Coloca o meu Mas agora Aqui por exemplo Você fica Tá com muita vergonha Eu começo um pouco Aí depois eu já fico Sério? É a terceira vez Já que eu venho Você também assina? Ainda bem, né? É mesmo? O glorioso Ângelo Mais do que nunca Lá no 2 Vídeo de Fique E um arquivo convidencial Se alguém tiver um arquivo convidencial Nossa, um arquivo convidencial Então você é bom Você se mata, né? E já fez com você? Não Puta, que história Então já era Então, Falção Não faz não A dança dos famosos Olha aí Você faria? Você faz? Não tenho vontade não Prefiro não E participar de reality show Nem pensar Eu não tenho nenhuma cicatriz Mas eu não tô lembrado muito Eu fui lá Você não foi? Gravou lá? Você gravou lá? É marcante Eu gravei em Goiás, né? Filme? É, em Pardo de Minas A gente filmou tudo em Pirinópolis Tá sabendo legal Não tem nada a ver com Minas Não foi em Minas, não Ah não, talvez a cidade dele Seja lá Do Eduardo Ah, do Eduardo Do Eduardo Talvez ele esteja morando agora Em Pardo de Minas Pardo de Minas Pardo? Pardo Eu vi as Pardo Pardo Eu também Pardo Pardo de Minas E o Pardo de Minas E o Pardo de Minas E talvez ele seja lá De Goiás Eu, você sabe que eu não vi esse filme Os dois filhos de Checheco Muito bom Muito bom Muito bom Você não viu? Eu não vi Sabe por quê? Porque eu não gosto Do Zezé de Camargo Luciano Eu não gosto das músicas Eu não gosto do coisa Aí todo mundo falou tão bem Eu falei Eu não posso ver esse filme E ficar gostando deles Então eu prefiro não ver Entendeu? Eu falei Talvez se eu assurri Eu vou gostar 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 Eu falei É, aconteceu isso comigo Não, todo mundo Todo mundo falou muito bem Eu gostei muito Você tem que ver Você tem que ver Aí minha mulher Porra, vamos ver Vamos ver Aí saiu o DVD Ela falou Compra Eu falei Não vou Não vou Aí passou na Sky Eu falei Não Não vou ver Bloqueou Claro Bloqueou Só com senha Os filhos Nem os filhos assistiram Nem assistiu Porque você pode ficar gostando Tem que manter os seus princípios Claro Então eu não vi Mas diz que é um filmaço É um filmaço É lindo Quem chorou o carioca? Eu chorei Então Eu não choro com filme nenhum Não Não choro Então Você chorou Eu não choro Eu não choro Eu não choro Pelo amor de Deus Não faz isso O cara se apaixonou Pelo alto e dor Não chora Completamente louco Se ele chora Não vê no filme Porque dói No filme sentado Muito bem E cena Pergunta Pouca gente lembra Ele foi da turma Do Jaime Monjardim No Pantanal Na antiga Pantanal Sensacional Acho que a última novela Que eu vi Foi Pantanal Foi a primeira que eu fiz Se tinha artesia pelada Foi a primeira novela Que você fez Foi A Vesguinha lá pelada Era bom demais O véio do Rio Era muito bom O nome dela? Beijão Oliveira Beijão Oliveira Não Tinha duas Vesguinha Ah é aquela de cabelo curto Era espetacular Luciene Adani Luciene Adani Meu Deus Fazia Guta Guta Exatamente Ali que eu comecei As atividades Você pegava E tinha a mulher Da abertura da novela A grande A bacharia Mostrava os coxinhos A bacharia Era uma novela espetacular Você lembra do Pantanal? Lembro Fica A Débora tem uns 12 anos no Pantanal Não tem? Ah devia ser Tem quanto? Tem vinte e nove Vinte e oito Quente 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 Muito bem Viu? Bom Eu vou tocar uma música Depois eu faço mais uma pergunta Não Eu vou tocar uma música agora E depois Pergunta de ouvintes A gente não precisa nem voltar pro estúdio Mais um bloco Como é que é? Só pergunta de ouvintes Não seja assim Eu estou dizendo A gente nem volta Fica você Os tranqueiros dos ouvintes E pronto Eu vou A gente faz uma rodada de perguntas E mais perguntas de ouvintes aqui E tem muita gente aqui Pena Pequenópolis Que cidade? Smallville Será que existe? Smallville Não Não existe Pequenópolis O cara inventou essa cidade? Pequenópolis é uma terra de anões Clark Pequenópolis Como é que chama? Rio Pardo de Minas Brasília Pergunta do Brasil inteiro Continue mandando Daqui a pouco a gente volta Pra sua pergunta Aqui na Jogê Meu nome é Eduardo Eu sou marreteiro É o sucesso internacional Pensa nesse Pânico Por isso que eu ouvo Pânico 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 Dos Bás Vamos de volta aqui no Pânico Daqui a pouquinho tem mais Débora Falabella e Ângela Antônio E agora vamos falar aqui com o Fininho Eita Agora boa O Homem da Osmose Da promoção Pânico na Moda Osmose Homem de elegância O Pânico na Moda Osmose é o seguinte Osmose jeans Pra você de todo o Brasil Osmose está entrando no Brasil inteirinho Com força total E a gente quer que você conheça a Moda Osmose Então faz o seguinte Entra agora no site www.osmose.com.br Osmose.com.br Aí você vai entrar no banner da promoção Pânico na Moda Osmose Entra lá Vai se cadastrar Deixar suas medidas Tudo direitinho Aí na terça-feira Tem um sorteio Aqui Beleza A Osmose É isso aí Pois a boa E a Osmose com essa grande novidade Agora para os lojistas A partir da semana que vem São 50 representantes No Brasil inteiro Pra você acessar o nosso site Clicar lá Ver o seu estado A sua cidade Marcar a sua agenda Com o representante Pra que você seja melhor atendido Exatamente São conceitos Osmose Pra que você tenha mais comodidade Possa receber aí As tendências As novidades da moda Porque moda é cultura Né Emílio Moda é um design É o ato de projetar A confecção é o ato de fazer E na moda É o ato de fazer Você se sentir bem Isso é É isso aí É isso aí Você se sentir bem Pra você Como você diz Baixa hits Ouve uma música legal Você tem uma terapia A moda também é uma terapia Osmose você vai se sentir bem Exatamente Você se sente bonitão Você se levanta o ego Se sente bonitão Se sente o gostosão Com a causa da grana Entendeu O dono da noite O dono do momento Muito bem E as mulheres também São as estrelas Como a Débora Como o nosso amigo Aqui o Anjo Tem um presente Tem um presente Tem um presente Pé fininho Esse né Essa cara de tonto Deixa ele com essa cara De bobão Será? Estou treinando com você Esse pé vermelho É fraco Você é lá do Paraná Andava de trator Andava de colhedeira Eu já pergunto também Pois não Deixa eu só lembrar o seguinte Pois não Hoje tem a peça da Débora E do Anjo Antônio Que é o Continente Negro No Teatro Faap Hoje amanhã às nove da noite E domingo às dezoito horas Certo? Pô Vá que é sensacional Vocês vão conhecer o trabalho A Débora seca Dá um cuidado Tô sentindo Não, eu vou Eu vou assistir a Débora Só que eu não tenho coragem De ir na coxia Lá na Coxia? Na coxia? Não, não Coxia? Não, eu não vou Eu sempre vou nas peças da Débora E pego, assisto E vou para a minha residência Mas vou um cara assim Que matou o John Lennon Você tá ligado Porque é Não, eu tenho uma pergunta pro Angelo É que também Desculpa Não tem nenhum distúrbio sexual Gente, pelo amor de Deus Na coxinha, né? É na coxinha Ô Angelo Você é um cara Que também fez muito Muitos papéis aí De ganhão Inclusive, acho que Se você bobear Você contra a Senando Você teve um casamento Ou é mentira minha? É verdade Teve um casamento 14 anos 14 anos Você paletice a Sabatela E tal Você a conheceu Contra a Senando Foi Dono do Mundo É o Dono do Mundo Exatamente Essa novela é espetacular Beija-flor Sena, lembra Beija-flor? É Tô de nome Beija-flor Que bom que só veio Meu Você lembra, Dono? Jesus Eu tava Eu era garotinho Que novela era? Era esse Dono do Mundo Dono do Mundo Que o Antônio Fagundes Era o médico É E o outro era o Cornão Lembra o Cornão lá? Chaplin Quem? Qual era aquela Que o Puta, tinha uma novela Sumiu esse cara Nunca mais fez nada Os atores fizeram Um grande papel E sumiram Engraçado, né? Puta, eu gostava Daquela novela Que o cara Como é que ele chama? O Tarcísio Mendes Ele tinha uma bolha, né? A bolha vai estourar Minha bolha Eu lembro Aquele filme Mas Mandala Mandala Era até essa época Acho que a Bruno Lombardi É socorrê-lo É isso Manda minha geração Manda minha geração Tinha uma cefaleia em Salva Então, eu queria fazer Essa pergunta pro Ângelo É complicado? Você já contracenou Com uma mulher Que você fala Pô, demais Se eu fosse contracenar Com a Deborah Falabella Você tá entendendo É meio por aí Nossa, o moleque seria Contracenar com uma mulher Você já contracenou Com uma mulher Que você fala Eu pago um pau pra essa mulher Além, logicamente Da sua existência Essa eu queria pegar Ah, eu já trabalhei Com atrizes muito legais Assim, bonitas também É, interessante Interessantes Já foi citado Beijando já Tipo quem? Que isso? Ah Vamos lembrar A Ângela Leal A Ângela Leal Lembra da Ângela Leal? Lembro que a filha dela Hoje manda super bem Eu fiz uma filha também A Leandra Leal Beleza Mãe, a filha Mãe, a filha Rapou a família Ele fez o rapa na família Esse tá bem o negócio pra ele É tudo bonzinho De a pouco ele pega a avó O tio Muito bem Muito bem Eu queria saber da Débora Quando você fez a Mel Que ela era uma viciada em droga Você fez muito, muito bem feito Muito realista Não vai perguntar Se ela também Não, não Eu vi um papo que atrapalhou Esse papel Eu te atrapalhei em algumas campanhas Isso foi verdade ou não? Foi, porque ninguém queria Uma pessoa Mas é um personagem Quer dizer É, mas as pessoas não entendem Mas isso virou Pra mim não teve problema nenhum Foi muito bem feito Foi muito realista Foi ótimo Tem personagem que você faz Que você é chamada pra várias campanhas Mas isso não é o mais importante É importante às vezes Pegar uma grana e tal Mas as pessoas não chamam Porque não querem ligar também O nome da marca Naquele momento Mas chegou a atrapalhar então Não, não atrapalhou Porque você não estava interessado Em fazer aquilo naquela época Entendeu? Tem que ser o bonzinho É O velão não pode anunciar produtos Acho que não Você vê como é a vida Como a vida é tonta As pessoas são tontas Exatamente Tem pergunta, meu querido Vinícius? Ai, ai Eu queria saber do Ângelo Qual a próxima novela Você tem algum projeto O que você vai fazer Com os projetos Com as ambições É É assim Tem projeto de filme Tem projeto de Tô fazendo teatro Fiz a peça E o que tem de concreto Tem coisas que tem projetos Na próxima novela Do Wolf e tal Mas ainda não tem nada certo Só possibilidade Você é vegetariano, é? Eu sou É mesmo Quanto tempo? Por isso você tá animado Mais de 10 anos 10 anos Você põe uma carninha Ai, isso é bom Eu não sei como que você Foi de menino de carne Depois frango Depois peixe E linguiça Linguiça também não Mas só grãos e vegetais Leite, isso eu tomo O que que é mais gostoso? O que que você mais Sente saudade Não, o prato principal Assim, que você gosta Eu sinto saudade de carne Eu adorava comer carne De farrasco assim Então come O que você gosta assim Vegetariano Vegetariano O que que você gosta? O prato preferido assim Vegetariano Eu gosto das sementes germinadas Você já falou das sementes germinadas? Já, tá aí no estúdio Traz coisas também Que não são bacanas Eu acho que muito pela violência Assim também Com relação aos vivos Isso é uma coisa O homem moderno Ele não deveria comer carne Ele não deve comer carne Não deve Eu acho que não Não, porque se você for pensar bem Raciocina 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 Outro dia a gente tava na churrascaria E o cara veio com aquele carrinho de Costela De costela É a mesma coisa você pegar Se você for pensar bem Se você não maçar a carne É a mesma coisa você pegar Um pé de um animal E comer ele É uma coisa meio pré-histórica É, ué, mas Mas o homem comia carne Porque ele precisava de muita Caloria Proteína Proteína Né, por isso que ele comia tudo Hoje em dia não precisa mais Não, pode substituir Né Pode substituir Eu vou parar de comer Isso, para de comer Para de respirar também Para não dar efeito estufa Para de respirar Não parar de comer carne Não, fique parar de comer carne O investimento global Ah, é Soltar a bola Não respira, vai Soltar a fone é bola Soltar a fufa É, para com essas coisas Mas você não concorda comigo? Que é um ato pré-histórico Eu acho que o futuro da humanidade É vegetariano Todo mundo vai parar de Comer carne Eu acho que vai ser pré-histórico Mas aí, aí você come Aí você come Salada de entrada Aí você come salada de prato principal E um sorvete de couve Depois do vinho Não, não Tem outra coisa Pode E tem que coisa Não tem Você não comer carne, bicho Vai comer o quê? Um espaguete de alface Pô, espaguete de abobrinha Maravilhoso Jesus Não tem nada, velho Deve ser bom mesmo Não tem graça Não, tem muita coisa boa Tem, tem Ah, ele pode comer pizza de mussarela Pode comer um tanto de coisa também Que é Pizza de mussarela Pizza de mussarela Mas vou pensar Mussarela vem do boi Vem do leite E carne de soja Você come? Só um segundo Carne de soja Você come? Adoro Então Carne de soja, amor Mas carne de soja já é uma coisa Que você devia chamar carne de soja É, é de soja É de soja Sai da moita Comeu a moita Muito bem Tem uma pergunta aqui do Pedro de Americana Que ele quer saber o seguinte Não é Pedro de Americana Ah não, do Dalton do Japão O Dalton do Japão Ele quer saber da Débora Fala Qual dos irmãos Melo Tem a melhor pegada Celton Ou Danton Ai o Celton Já pegou os dois? Já Qual dos dois? Não, os dois são ótimos Eles são bacanas Legais, bons atores Qual que beijo é melhor? A melhor pegada Ele quer saber É a melhor pegada Os dois Os dois dá pra Colocar na balança Dá, não Tudo bem É Eu tô péssimo, né? Respondeu Não, não, tudo bem Ela tá pensando Ela tá pensando Ela tá pensando Ela tá pensando Porque eles são Eles são São muito legais Os dois São ótimos Gente boa São caras muito bacanas, né? O Celto É o Doidinho O queridinho das mulheres As mulheres amam esse cara Eu não sei o que vem nele Mas amam Talvez seja aquele jeitão Assim É, meio de tonto Não, ele tem um jeito Assim Meio irônico Meio Sonso Não, ele tem um Não, não é sonso Meio Chiquinho Pão de Hamburgo Igual aquele personagem Que ele fez lá O Emanuel Que fica Grampora Fica louco Ele é meio Meio gerjulão E a Débora vai fazer Agora um personagem Que vai namorar com Lázaro Ramos Ele veio aqui também É, na novela Você vai fazer a próxima novela? Vou Das sete, das oito Das oito Das oito horas E vai chamar? Duas caras Duas caras Mas eu não sei muito ainda não Não sei Então sobre a personagem Então Mas é isso Aí fala Ó, você vai fazer essa novela Se prepara É, aí tem que ir lá Ainda conversar Pra saber exatamente como é Ainda não receber Que é pra você programar A sua vida Durante Durante um ano Um ano E você não gosta Não deve gostar muito Fala pela cara Que ela fez Acho que não Não, eu gosto É, o problema é quando você Emenda um trabalho no outro Agora eu tô quase um ano Sem fazer Então é bom que eu Agora eu tô com vontade Eu volto com vontade De fazer Que é muito legal E novela das oito É uma vitrine espetacular Não, é muito bom você fazer Quando você tá com vontade De fazer E papel é legal Então Quando a gente volta com vontade É muito bom Agora você sabe O que me falaram Eu não sei Eu não sei se você Porque vocês são de televisão Vocês fazem novela E acho que vocês devem discutir isso Não sei quem tá me falando Outro dia É o seguinte Tem essa novela Das seis da tarde Da Globo Que não tá fazendo muito sucesso Não é Não tá sendo o que Seria esperado Por quê? Porque a Globo Ela coloca Se a novela das seis horas Der uma audiência bacana Tudo vai bem Na programação noturna Segue um Tem mais ou menos Essa lógica Aí pegaram Os atores Que eram consagrados No horário das oito horas E colocaram nessa novela Porque normalmente Eles não faziam novelas Às seis da tarde Tem uma turma Que faz às seis da tarde Tem uma que faz Você acha que isso tem lógica Ou não? Que o telespectador Das seis da tarde Não quer ver Aquelas pessoas que estão ali É meio diferente Não, acho que existe Um tipo de história Você acha que é a história Que tá errada? Não, não acho que tá errada Eu tô falando que Eu acho que existe um público Que gosta de assistir Determinada história Às seis da tarde Não interessa o ator Que são geralmente senhoras São pessoas que estão em casa Nem sempre todo mundo Tá em casa às seis da tarde Mas eu não sei Eu não tava sabendo Dessa história da novela Mas eu acho que não tem A relação com o ator Eu acho que tem relação A histórias Geralmente a da sete É mais uma comédia A das oito São histórias Talvez mais fortes E a das seis Ela é mais São histórias mais leves Eu acredito São geralmente histórias de época Então, mas essa novela A das seis Ela é meio diferente É o... Eterna Magia É Ela é meio diferente também Ela é uma novela Meio diferente também Me foge um pouco Do convencional Pelo que eu vi lá Sei lá E diz que não tá Não tá E eu já tô com fora Tá muito Eu só trinta O público tá muito acostumado A determinadas coisas E quando vem uma coisa Diferente também Às vezes ele se Ele se fecha assim Então acho que Daqui a pouco também Vai Muito bem Sena Olha ela aí Vai fazer poesia Poesia pra Débora Nossa, você fez mesmo No ângulo Nossa, hoje é selinha depois Não, primeiro Primeiro a Campanha Campanha Da vacinação Vamos lá Não se esqueçam Meus ouvintes De levarem Suas crianças Menores até Cinco anos de idade Ao posto de saúde Mais perto de você Amanhã Das oito horas da manhã Até as cinco da tarde No ar de Brasília Não se esqueçam De levar a carteira de vacinação Que o Brasil agradece Muito bem Sena Agora Agora Chegou o momento Agora vai arrepiar Mas tem que ser Mas tem que ser uma coisa Meio Paulo Neruda É Se a Débora não chorar Porque vai Fazer ela chorar Carteira poeta Carteira poeta Vai lá, sena Querida Débora Fala bela Tão bela Que nem fosse flores bela Nossa É É o meu Mas calma Não dá Como ele começou Par ruim Você atrapalha o raciocínio dele Pera aí, Sena Pera aí, Sena Ó, ninguém pode interromper Vai mandar uma flores bela Coisa não é fácil Calma, Sena Vamos lá Vamos lá de novo Vamos tentar de novo Puts Débora Fala bela Você é mais bela Que mesmo a flores bela Vendo seu rosto lindo Parece uma linda pintura Pincado com traço de uma tela Através de uma linda aquarela Mandou bem Mandou bem Mandou muito Aquarela Nelson Mandela Mostrar Nelson Mandela Muito bem O Martela também Queria agradecer aqui a presença da Débora Muito obrigado, Débora Muito obrigado Mais uma vez Convidando todo mundo Fazer um programa bacana hoje Aproveite o final de semana Vai ver uma peça de teatro Que é importante É bacana E você vai sair de lá Com histórias Você vê como Impressiona a pessoa O Carioca foi ver uma peça Verdade É uma risada Se você for no teatro Ver a Débora Fala Bela A mulherada pro anjo Mas a Débora Você se apaixona pela Débora Entendeu? Então É o Continente Negro No Teatro FAP Rua Lagoas 903 Você pode ligar lá Pra ter informações Pra comprar ingresso É 36627233 Essa peça vai até 15 de julho No Teatro FAP Sexta e sábado Hoje Às 9 da noite E domingo Às 18 horas Boa Muito obrigado Sucesso pra você Obrigado Valeu Valeu Alexandro Sou o ajudante Jovem Pan Jovem Pan A rádio do Brasil J.Low Você conhece a J.Low, Senna? Você já viu o tamanho Da zabumba Da J.Low? Já viu a J.Low Que zabumba você acha mais bonita? Da J.Low ou da Sabrina Saca? Aí é doce Dá em nota, Senna De 0 a 10 De 0 a 10 A zabumba da J.Low A Sabrina Saca e da J.Low A J.Low Eu dou uns 7 Pra 8,5 E pra Amanda A Amanda não dá pra discutir Porque ela já tá comprometida Não posso dar nota A Sabina também, daí Senna A Sabina pode dar uma nota boa Dá uns 10 com louvura Pra quem? 10 com louvura A outra é 7,5 Muito bem E pro namorado dela E pro Renato Eu não dou nota pra ele, não Muito bem Eu queria agradecer aqui o pessoal da J.Low Pra Vitória Vitória, boa A locutora bonita A locutora gostosa A locutora bonita que eu escuto A Mônica A Mônica O namorado dela E a Roberta Ah, é o namorado dela? Nós estamos em turma Nós estamos em turma Ele era do Clube das Mulheres Ele era do Clube das Mulheres Ele era do Clube das Mulheres Parece o Pablo Parece o Manzano Marco Manzano E aqui o Sebastião Marcelo Júnior Que é o nosso ouvinte Que foi uma promoção? Isso, foi a promoção do Bocoió O que é o Bocoió? Todo Bocoió tem um dia de Robert Todo Bocoió tem um dia de Robert O que é um Bocoió? Eu criei um roteiro pra ele O Bocoió é aquela historinha do 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 cara que Chega e Ele chega de amanhecer Tem uma historinha Primeira que eu ouvi Foi que ele chega de amanhecer Na cozinha E veio a irmã dele com o dedo cortado E perguntei E aí, tá doendo? Ah, é um tombo É, tá, tá Bocoió Aí eu criei um roteiro Em cima disso daí Acabei ganhando a promoção E você também é vegetariano, filho? Não Tá desanimado Você, você Vegetariano O que vocês vão fazer aqui de bom? Vou apagar o almoço? Bom Pra nós, pra nós Pra nós E vão na TV domingo Cemitério Vão na TV? Não Ah, fica aí, pô Vamos lá na TV Não dá pra ir? Quer ir no cemitério? A permuta da diária Ela vence hoje Cemitério Posso levar no cemitério Se quiser, vambora De longe Muito bem Amanda Mistério Pedro de Americana Diz o seguinte Olá, Amanda Você é maravilhosa Obrigada, querido Tá bom? Então, muito obrigado ao Pedro Aos ouvintes que participaram Vamos embora, simbora Um bom final de semana pra todo mundo Alemano no domingo Domingo Ao vivo Hoje reprise Do quê? Ah, do programa Hoje tem pânico Hoje tem pânico Domingo tem um encontro A primeira doação lá Isso E domingo Na rede TV Tem o pânico também Ao vivo Às 20h Tchau, gente Tchau, até domingo Terminou 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 Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já usou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Amém.